Olá, meu irmão e minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, 19 de novembro, 33º domingo do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhes mais cinco, dizendo, Senhor, Tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco, que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, Tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois, que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, Servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco. Para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas, daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos chegando ao fim de mais um ano litúrgico. E a liturgia deste domingo nos propõe a avaliarmos como estamos administrando os talentos que Deus nos confiou. Todos nós temos algum dom ou talento que nos foi confiado por Deus. Cada um recebe de acordo com suas capacidades. No Evangelho, Jesus deixa claro que nem todos recebem as mesmas coisas, nem a mesma quantia. Mas todos recebem algo para administrar. Quando administramos bem e com empenho o que recebemos de Deus, agindo com integridade, honestidade, partilhando o que temos e o que somos, participamos com Ele do Seu banquete. Comungamos de fato com Ele, participando de Sua glória e de Sua alegria. Celebramos hoje o Dia Mundial dos Pobres. Renovemos a disposição de nunca afastar dos pobres e necessitados o nosso olhar. Sejamos administradores bons e fiéis dos dons que temos e recebemos de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti